A culpa não é de quem está lá no poder, a culpa é de quem colocou essas pessoas lá no poder. É a mesma coisa que eu falo na questão dos dominadores que estão lá, o poderoso. Tem um poderosão lá que dita todas as regras. Gente, a culpa não é dele. O ser humano, quanto mais poder ele vai tendo mais, ele vai sentindo que ele tem mais, ele vai avançando. O ser humano, ele vai só avançando. Nessa questão aí de ter um chefão, um poderoso chefão, a culpa é do Senado e dos deputados. Não há outro culpado a não ser eles. Eles têm o poder de barrar esses caras. Só que aí eles vão lá, ameaçam fazer alguma coisa, recebem uma ligaçãozinha e desistem dessa tal ameaça deles no outro dia. Que estranho, né? Será que é rabo preso que eles têm? Ou será que é algum tipo de ameaça mais grave? Não sou eu que estou falando. Teve senador, deputado falando e pediu para não ser dito o nome deles, né? E eles receberam ligações aí, tendo ameaçado. Mas, pera aí, gente. A ameaça de que? Isso não é possível. Não é possível o cara estar lá. Eu não acredito nisso, mas vamos supor. Ó, você está ligado que eu sou o chefe dessas paradas aí, né? Essas paradas que estão por aí, né? Então, se eu falar tal coisa aqui, você já sabe, né? Porque o que vem na minha cabeça é isso. Eu sou o chefe da... Vocês sabem das paradas que eu estou falando, né? Porque parece que ele é o chefe. Porque solta... Devolve helicóptero. Solta bandido. Tenta anular a lava jato. Os caras estão anulando a lava jato. Para devolver o dinheiro que o cara roubou. Já viu um negócio desse? Os caras querem devolver o dinheiro que o cara roubou. O cara roubou, ele devolveu. Agora, os caras poderosos, o chefão que estão lá nos cargos maiores. Quer fazer o Brasil devolver o dinheiro para o bandido. Está entendendo esse negócio? O bandido ter o dinheiro que ele roubou de volta. É só no Brasil que acontece uma parada dessa, né? Deixa eu parar por aqui. Porque senão vocês vão começar a dar ânsia aí. Então, eu vou começar a dar ânsia aí.